E aí pessoal, beleza? Iroldo Barbosa, Canaí Investicard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje nós vamos atualizar um vídeo aí que já é antigo aqui no canal, mas vamos atualizar para 2022. Vamos falar sobre esses dois cartões, cartão Saraiva e cartão Petrobras. Qual o melhor dos dois? Lembrando que esses aqui são os dois melhores cartões do Banco do Brasil que neste momento, neste exato momento, não tem nenhuma anuidade e você não precisa fazer absolutamente nada para que não tenha zero anuidade. Ele já é zero anuidade por vida. Mas antes de começarmos o conteúdo, quero pedir que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre nossas notificações, ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxer aqui e simbora. Sim pessoal, hoje nós vamos falar sobre esses dois cartões aqui do Banco do Brasil. Vídeo atualizadíssimo para início de 2022. Será que ainda vale a pena ter esses dois cartões? Lembrando que ambos não têm anuidade e também pontuam, tem programas de pontos. Lembrando que desses dois aqui, um deles participa de dois programas de pontos. No caso do Saraiva, a gente vai ter um programa de pontos, o programa Saraiva Plus. E também vai ter um outro programa de pontos que você vai poder trocar esses pontos lá na Múltiplos. E eu vou trazer tudo para você, começando pelo cartão Saraiva. Esse cartão aqui é um cartão de variante internacional e da bandeira Visa. E por ser uma variante internacional e da bandeira Visa, ele já participa do programa Vai de Visa. E também é um cartão que é aceito em qualquer lugar do mundo por ser uma variante internacional e de bandeira Visa. Não tem anuidade, conforme já falei. E não precisa você fazer absolutamente nada para manter essa anuidade zero. Ele é zero, free e também pontua. Esse cartão que eu tenho aqui, ele não tem a opção NFC, porque é um cartão antigo, lá de meados de 2018. Mas os cartões mais atuais, eles têm o NFC e são emitidos, e muito mais do que isso, são administrados pelo Banco do Brasil. Vai ter link na descrição, caso vocês queiram solicitar o seu cartão Saraiva. Tá bom, pessoal? Esse cartão aqui você pode acumular milhas, sim, você pode acumular milhas. E depois de tudo, vender suas milhas, trocar pelo programa de pontos múltiplos e tudo mais. Irão, e qual que é os benefícios desse cartão Saraiva? Vou falar para vocês aqui os benefícios desse cartão. Ele oferece ofertas e descontos especiais dentro das lojas da editora Saraiva. Com o cartão de crédito Saraiva, suas compras realizadas nas lojas ou no site da Saraiva, tem condições especiais de pagamento para você manter sua lista de leitura sempre em dia. Suas compras valem mais, pessoal. São benefícios também. Com o cartão de crédito Saraiva, você pontua em dois programas de recompensas. Suas compras realizadas na Saraiva ou em qualquer outra loja, acumulam pontos no programa de recompensas do cartão Saraiva BB. E no Saraiva Plus, programa de relacionamento da Saraiva. O programa de recompensa do cartão, 0,5 ponto por cada valor correspondente a um dólar em compras constantes, em faturas pagas. Os pontos adquiridos podem ser convertidos para o programa múltiplos, 5 mil pontos para a primeira troca e múltiplos de 1 mil para a troca posterior. Para você saber, se você que já é cliente desse cartão aqui, quiser saber, consultar seus pontos ou fazer transferências, você pode ligar no 4004-1011 ou capitais e regiões metropolitanas 0800-729-1010. Ok, pessoal? O Saraiva Plus, um ponto para cada R$1,00 em compras na Saraiva e um ponto a cada R$10,00 em compras realizadas em outros estabelecimentos. Significa dizer que se você participa do Saraiva Plus, comprando dentro da Saraiva, esse carinha aqui vai te dar um ponto a cada R$1,00 e fora da Saraiva, você vai pontuar também um ponto a cada R$10,00. É um cartão muito bom. Também tem o programa Vai de Visa. Conforme já falei no início, é um cartão da variante internacional Visa e também participa das carteiras digitais, onde você pode cadastrar na Apple Pay, no Google Pay e em Samsung Pay. Vou deixar para vocês o link desse cartão na descrição. Para mim, dos dois, o Saraiva é o melhor por possuir esses dois programas e, claro, ter milhas, pessoal, que você pode trocar por passagens aéreas, transferir para outro programa, entre outros programas que tem por aí e você pode adquirir sua passagem com carinha aqui, ok? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o cartão Petrobras, esse cartão aqui que já falei sobre os benefícios dele. O contrato desse cartão aqui diz que até o momento ele está sem anuidade, mas a qualquer momento o Banco do Brasil, que administra mesmo, pode modificar isso daí, ou seja, dependendo da época que você estiver assistindo o vídeo, possa ser que já tenha uma anuidade, mas acredito que não vai ter tão facilmente. Também estamos falando de um cartão variante internacional e da bandeira Visa, ou seja, já participa de cara do programa Vai de Visa, que não é emitido nem, não é concedido nem pela Petrobras e muito menos pelo Banco do Brasil e sim pela bandeira, que é a Visa. Esse cartão aqui, ele vai te dar cashback, com suas compras você acumula pontos que podem virar descontos na fatura, já falei sobre isso daqui. Ele te dá até 4 cartões adicionais, assim como o Sarai, você pode ter 4 cartões adicionais aqui dentro sem precisar pagar absolutamente nada, até 4 vezes mais pontos no Petrobras Premia. Como assim? Se você aderir ao programa Premia, que é da Petrobras, você utilizando esse carinha aqui para abastecer seu carro, lá, seu carro, seu automóvel, lá nos postos Petrobras, você ganha até 4 vezes mais pontos. Esses pontos podem ser convertidos em cashback e você pode abater no valor da fatura. Isso é muito bom. Ele também, apesar do meu não ter, as versões mais recentes têm a opção NFC, é administrado pelo Banco do Brasil. E sim, pessoal, ambos são cartões Cobrade. O que é isso? Cartões parceria, aqui no caso Saraiva e Banco do Brasil, e aqui Petrobras e Banco do Brasil. Mas qual o melhor? Qual oferece mais benefícios? Nesse caso, o cartão Saraiva, ele vai oferecer mais benefícios por ter milhas, e muita gente está atrás de milhas. Então, se você se pergunta qual o cartão do Banco do Brasil não tem anuidade e tem programa de pontos que você pode trocar por milhas, é esse cartão aqui. Gente, a gente tem outros cartões no Banco do Brasil que não tem anuidade, no caso do Ourocar Fácil, mas esse cartão não pontua, ele não participa de nenhum programa de fidelidade. De forma que nós vamos ter esses dois cartões aqui, que sim, são os melhores ainda em 2022, no quesito não ter anuidade. Você pode ter os dois ao mesmo tempo, sem precisar pagar anuidade, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários o que você acha desse cartão. Você já teve esse cartão? O meu primeiro cartão foi o Saraiva. Gostei muito desse cartão aqui, usei ele por muito tempo, e talvez, futuramente, eu possa voltar a ter esse cartão aqui, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das nossas informações. Mais informações, eu vou deixar o link dos dois sites na descrição para você dar uma olhada nos outros benefícios que esses cartões podem te dar, benefícios esses oferecidos pelo Banco do Brasil também. E você pode deixar a sua sugestão de vídeo, o seu comentário aqui embaixo, o seu feedback, porque vai ser muito importante para a gente, tá bom? Então, até o próximo vídeo, espero aqui, ó, fui!